Bom vídeo como testar a bateria do carro, o que é a bateria do carro, a bateria do carro é um acumulador de energia Ela tanto fornece energia para o motor de arranque quanto para os outros componentes do carro É bem simples testar ela, vamos usar aqui um multímetro, nós colocamos aqui na escala de corrente contínua 20 volts, será que a bateria é 12 né? Nós colocamos uma ponta preta no comum e a ponta vermelha aqui no símbolo da voltagem Aí nós colocamos a ponta de prova negativa no polo negativo E a positiva não, tem que dar um valor entre 12.5 acima, se der 12.1 abaixo Aí a bateria está descarregada, se der 11, ele já pode estar bem ruim Aí se nós colocamos aqui a ponta e ver quanto é que deu lá 12.94, 3, indicando que a bateria está com a carga boa É isso, teste bem simples para você aí Não quer dizer que estamos com 12.93, quer dizer que a bateria está 100% boa né? Mas é um raio 1 começo Se você gostar aí, se inscreve aí, valeu!